Então, o FTO é um gene relacionado com fome. Normalmente, a pessoa que herda esse gene, ou não precisa saber se você herdou, ah, eu só vou saber se eu fizer o teste genético. Não, eu vou te falar as características e você vai ver se você se encaixa. Então, são pessoas que têm fome, fome de verdade. Não é fome, tô com vontadezinha de comer porque eu vi. É fome mesmo. Então, você toma café da manhã, passa duas, três horas, você tá com fome. Chega na hora do almoço, você quer comer de novo. À tarde, você tem fome também. À noite, também tem muita fome. Então, são pessoas que realmente sentem fome. São pessoas que, quando sentem fome, têm uma certa irritabilidade e mau humor. Ficam nervosas quando têm fome. Então, é aquela coisa tipo, nossa, minha namorada... Sabe assim, quando o namorado sofre porque a namorada tá com fome? E ela fica, tipo assim, muito sem paciência e muito chata? Então, pode acontecer, pode ser uma característica de um FTO, ficar nervoso quando tá com fome. O FTO, ele vai ter uma capacidade pra comer muito grande. Então, normalmente, são pessoas que têm uma boa... É, que a gente fala que é muito bom de garfo. Então, não vão ser pessoas que comem tipo passarinho. Vão ser pessoas que batem um pratão e gostam de comer e se sentirem satisfeitos. Um FTO nunca vai dar certo com uma dieta que vai ter folhinha, castanhazinha no meio da tarde, três castanhas no meio da tarde, um prato de folha e um pedacinho assim de frango. FTO vai morrer de fome com isso, não vai conseguir seguir uma estratégia se for desse jeito e vai ficar uma zona. Então, são pessoas que precisam de uma boa quantidade de alimentos palatáveis. Então, não adianta ficar fazendo pra uma pessoa característica de FTO. Tudo muito sem sabor. Muita folha, muita semente, muita castanha, maçã... Sabe aquelas coisas que são mais neutras? Não tem nada de errado com esses alimentos, eles são maravilhosos. Mas se você ficar dando só isso, só isso, a pessoa parece que ela tá com fome o tempo todo. Aquilo ali, como se não tivesse comido nada, tá? Então, precisa de alimentos mais palatáveis, vai sentir mais fome, agressividade quando tá com fome. Fome noturna tem muita tendência a ter uma bagunça no ciclo circadiano. O que é isso? São pessoas que, às vezes, ficam mais noturnas e mais difíceis ali de pegarem no tranco pela manhã. Às vezes, à noite, vão estar com a fome ali mais ativada e vão querer ficar comendo, tá? Se sentir muito satisfeito pra dormir. Podem ser pessoas que têm alteração no sono também. As pessoas que herdam esse gene do FTO. O que mais é que um FTO tem de características que eu quero falar pra vocês? Dessa parte de comportamento, é mais isso da questão do apetite e, talvez, nem sempre é só relacionado com piores escolhas. Mas vem muito combinado a questão de ter um maior apetite e fazer piores escolhas. Porque são genes que também estão relacionados com o nosso sistema de recompensa. Então, quando você bota na cabeça que aquele alimento é muito prazeroso, aquela pizza no final do dia, aquele hambúrguer, aquele fast food que eu vou pedir, aquela cervejinha com petisco. Isso tudo vai me fazer tão bem no final do dia e vai matar a minha fome porque tem gordura, tem proteína, tem carboidrato. Seu cérebro já está condicionado a entender que aquilo dali vai ser o seu sistema de recompensa, vai ser o seu prazer e você vai acabar tendo piores escolhas e tendo dificuldade de realmente fazer ali um prato de legumes com um arroz integral, um frango, um omelete ou, enfim, qualquer coisa que seja proposto ali pra você. O cérebro vai ficar naquele impasse e normalmente ganha o sistema de recompensa.